Barba, cabelo e bigode Pois bem, senhoras e senhores, dia, né? Começou triste com a morte de três grandes ícones do jornalismo esportivo. Washington Rodrigues, o Apolinho, ex-comentarista da Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro, nos deixou na noite da quarta-feira, conhecida como ontem, né? Coincidentemente, pessoal, durante a transmissão de Flamengo e Bolívar pela Libertadores da América. E assim, né? O Apolinho, flamenguista de coração, né, Diego? Era o time dele, foi treinador do Flamengo, né? No ano do centenário e também... Depois voltou a ser diretor de futebol também. É verdade. Ele era muito amigo do Luiz Penido, que tava narrando o jogo. E o garotão, ele simplesmente não conseguiu segurar as lágrimas ao vivo quando, durante o segundo tempo, ele descobre, né, a morte do amigo ao vivo, velho. O Apolinho é um cara icônico. A gente até tava vendo um pouquinho da história dele ali, né, Diego Mulambo? O cara, né, criou vários bordões, várias terminologias que a gente usa no mundo do esporte hoje. Era um cara sensacional, né, velho? Um cara fera aí, que nos deixa também, né, Diego Mulambo? Ícone do rádio, né, Lélio? É, sem dúvida alguma. Ele teve aí 61 anos de carreira, né? Tava ainda trabalhando e até tava apresentando mais um programa de conteúdo geral do que propriamente dito no esporte, né? Mas, mesmo assim, como comentarista esportivo, ele foi uma referência pra muita gente. Eu me lembro, tendo que fazer rádio escuta, né, no início da minha carreira, escutava muito a Rádio Globo. E era mais ou menos o trio ali da Rádio Globo, era o garotinho ele e o Gilson Ricardo, que também... Os trepidantes da Rádio Globo. É, que já nos deixou, né? Eu fiquei imaginando depois, é que se fosse o José Carlos Araújo narrando, hein? É, eu acho que ele teria o... ele passaria mal, cara. O baque seria grande, né? Seria. Mas o Penidão também era... Também fez grandes jornadas aí com o Apolinho. Com certeza. E assim que saiu a notícia, eu tava vendo o jogo pela Globo, eu mudei lá pra Rádio Tupi também pra ouvir. Foi emocionante, né, Gordex? Pois é. É só uma parte, viu, gente? Só um dos três, né? Grandes ícones aí do jornalismo esportivo. Três que nos deixaram nesse intervalo, como o Lélio disse, de menos de 12 horas aí. Porque tivemos mais uma porrada pra quem é fã de esportes na madrugada desta quinta-feira, tá? Antero Greco, ex-comentarista da ESPN, morreu nesta madrugada em São Paulo. O Anterito lutava contra um câncer e estava internado há alguns dias no hospital da capital paulista. Ele marcou, né, época ao lado do Paulo Soares, o amigão, na apresentação do Esport Center. É. É a imagem do Anterito aí na tela da live lá na... Esse eu tive o prazer de conhecer, de conversar várias vezes, né? Eu o conheci lá na Copa da Alemanha, em 2006, o camarada muito simpático. Ele estava lá, na verdade, cobrindo a seleção brasileira pelo Estadão de São Paulo. Não era nem pela ESPN, pra você ter ideia. Ele foi editor-chefe do Estado de São Paulo, um jornalista muito competente. E, cara, essa doença... Aliás, o Apolim também lutava contra um câncer, né? Desde 2022. E foi assim o Antero também, com um tumor no cérebro, né? E foi descansar, cara. Como o Paulo Soares já havia dito no último sábado. Camarada de extremo bom senso, né? E marcou época na apresentação do Esport Center, ao lado do Paulo Soares, que descansa em paz. Ô, Lélio, cheguei a conhecer ele também. Entrevistamos lá na rádio do lado de lá. E depois trocamos mensagens. Sempre mandava um conteúdo pra ele. E ele sempre, gente boa, Lélio, respondia. Demais. Se interessava. Super profissional. Gordex, pra quem não lembra aí a dupla Antero e Amigão, faz aí um amigão aí, só pra galera lembrar. Antero, Greco, My Friend. A verdura da quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No Dilson Melo, em Varginha. Bom esporte, Guarani. Sete minutos de jogo. A bola alçada, grande área. Rodolfo deu um chute. Foi. Rodolfo deu, Amigão. Vai, 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 que tem mais quatro gols aí, viu, Amigão? Um a zero pro bom esporte. Bola na área. Cruzamento, Guarani. Chega o gol de... Pica-moles. Fala pra gente aí, os grandes destaques da seleção é de rugby da França, por favor, aí, ô Martoni. É, que tem um jogador lá, ô Paulo Soares e Antero, que o nome dele é meio complicado. Pode falar, é o Luiz Pica-moles. Fazemos esse áudio aí? Luiz Pica-moles. Deixa eu ver se tem aqui, de regulando o By Friend. E pra fechar, gente, quem também nos deixou nessa quinta-feira foi o icônico narrador esportivo, o Silvio Luiz. Dono de grandes bordões da narração esportiva, o Silvio tava internado após sofrer um AVC durante a transmissão do Campeonato Paulista, né? Ele fazia uma transmissão na web, mais zoeira, assim, com o bola e o carioca. Ele passou mal, se eu não me engano, na final do Paulistão, foi internado, tava em coma induzido e nos deixou na manhã desta quinta-feira também. Ele que tinha outros bordões também marcantes, né? Tipo, acerte o céu daí que eu arredondo o meu daqui. Foi, 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 foi ele. Olho no lance. Olho no lance, que inclusive foi até palavras nossas aí da promoção. Olho no lance foi até umas palavras utilizadas aí. É verdade isso, né? Tá todo mundo na barreira igual Papai Noel. É, na orelhinha, na orelhinha da girafa. Bom demais, é. Teve um dia também, né, Léo e Gustavo, do amistoso entre o São Paulo e acho que o Real Madrid, que um gato invade o campo. 26 minutos de jogo, segundo tempo. Ih, rapaz, olha lá, o gato entrou no campo. Eu tenho, eu tenho aqui a lista de bordões do Silvão aí, ó. O olho no lance, pelo amor dos meus filhinhos. Oita. No pau, era ele também. É mesmo, né? A falta no pau! Pelas barbas do profeta. É mandar no meio do pagode, quando a bola era alçada lá no meio da área. É, queimou o filme. Foi, foi, foi ele. Balançou o capim no fundo do gol. No meio da caneta. O que é que só você viu também era dele. E não gritava gol, né, Léo? Não. E quando era jogo da seleção que ele narrava, ele, olho no lance, é mais um gol brasileiro, meu povo. Era assim que ele narrava. Eu também tive o prazer de conhecer o Silvio Luiz. E ele era um camarada, assim, brincalhão. Além de ter sido narrador, ele foi árbitro de futebol, pra quem não sabe. Sabe, então, ele era um camarada, assim, que, né, o próprio Everaldo Marques, eu tava vendo um post dele, agora há pouco, ele define, assim, o Silvio Luiz fazendo parte, na opinião do Everaldo Marques, como fazendo parte da Santíssima Trindade da narração brasileira. Que ele coloca Galvão Bueno, Luciano Duval e Silvio Luiz. Realmente, três grandes narradores, né? O Luciano Duval já tem dez anos que nos deixou, não é isso? Ele morreu em 2014 e agora parte o Silvio Luiz. Silvio Luiz que foi levado para Bandeirantes pelo Luciano Duval, já que ele era da Record. E lá, na Bandeirantes, o Silvio Luiz, ele marcou época, principalmente, coincidência, né, Mulambo? Se ontem, me mostrando os cards do campeonato italiano, né, o Silvio Luiz, ele marcou época, narrando o campeonato italiano, 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 e tendo, como comentarista, o Flávio Prado, que hoje briga com todo mundo na Jovem Pan. E o Juarez Soares, né? É mesmo. Não, se não, mas no campeonato italiano era o Flávio Prado. A dupla era Silvio Luiz e Flávio Prado, logo depois de Zácaro, o italianíssimo. E aqui, o Silvio Lancelotti comentou com ele, o Lancelotti? Também comentou, Silvio Lancelotti comentou. O Otávio Muniz também disse. O Lélio, quando o jogo estava ruim, o Silvio Lancelotti já passava uma receita de macarronada, como era domingo, né? O Lélio. Pô, mas tá uma porcaria, esse barito e empoli aqui. O Giovanni aqui, ó, do Rosa Neves, falou, a geração de ouro da imprensa esportiva está partindo, Lélio. E falou assim, cuidado, Lélio. Meu Deus. Calma. Não, mas eu não faço parte dessa geração de ouro aí, não. Você não... Até a próxima, Lélio.